O técnico Armando Evangelista, de maneira esquisita, não deu entrevista após a vitória do Goiás contra o Curitiba no Couto Pereira. Por quais motivos isso aconteceu? Quero trazer algumas informações que eu consegui, também dar a minha opinião a respeito dessa história. Será que o Armando está deixando, digamos, a estrela subir a cabeça ou algo nesse sentido no Goiás? Terá a chave do clube? Será que isso é possível em 2023 no Goiás? Será que faz sentido, por exemplo, uma demissão do Armando nesta reta final? É uma possível treta também com o Arlen Menezes, é uma informação que circulou nas redes sociais nos últimos dias. Que, obviamente, um descontentamento da diretoria do Goiás com o Armando, isto aconteceu nas últimas semanas. Porém, algo mais sério, como briga, demissão, eu acredito que não irá acontecer. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje para conversar a respeito desse assunto. Após essa vitória, esse resultado extremamente positivo contra o Curitiba no Couto Pereira. Já gravei o pós-jogo, a live também. Vou deixar esses dois conteúdos na tela final. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva também no nosso canal de cortes, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é o Rafa's Burgers, para você pedir um delicioso lanche nesse começo de semana, com entrega grátis para toda a Goiânia e também região. Ele que está localizado na Avenida Quarta Radial, no Jardim das Esmeraldas. E lá você encontra deliciosos lanches, como por exemplo, um combo envolvendo sanduíche Rafa's, batatinha e refrigerante por apenas R$ 37,99. Você pode fazer o seu pedido também pelo telefone no WhatsApp, o 629-8157-1914. Opções como, por exemplo, o X-Bacon, o Dog, o X-Shedder, saindo a partir de R$ 28,00 com o Rafa's Burgers, nosso parceiro aqui do YouTube do Goiás News, com vários lanches deliciosos. O link aqui embaixo para você fazer o seu pedido com entrega grátis. Tem a opção também no iFood, na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o técnico Armando Evangelista. Com 50 anos de idade, já tem uma curiosidade. O aniversário do Armando foi na última sexta-feira. Acabei de entrar aqui no logo dele dia 3 de novembro de 1973. No último vídeo que eu gravei falando sobre o Armando, ele tinha 49 anos. Hoje ele tem 50, desde sexta-feira. E não houve parabéns nas redes sociais do Goiás. Eu compreendo também porque a fase depois de perder para o Red Bull Bragantino, ele tomando a decisão de deixar o Palácio no banco, o Sander também naquela partida contra o Red Bull em casa. Não sei se seria muita vantagem divulgar o aniversário do Armando, pelo menos de uma publicação no feed, no caso do Goiás. Porém, o mais importante, não é para a gente falar aqui no Instagram, apenas uma curiosidade que eu acabei de ver, é sobre a não entrevista do português após a derrota, a vitória diante do Coritiba. A gente está acostumado, digamos, a todos os técnicos aqui no futebol brasileiro, no futebol internacional principalmente, no Brasil acontecem algumas aberrações como essas, o técnico não dar entrevista, ou por estar chateado, ou porque vai ser demitido. Na Europa isso dá para dizer que não existe. Mesmo se o técnico for demitido, minutos depois ele vai lá e dá uma explicação em relação ao seu trabalho, o que ele executou, as ideias dele para aquela partida, tanto para a imprensa quanto também principalmente para os torcedores. E é uma coisa muito importante também, até em relação à imprensa, para ter algo ao que comentar, sabe? Eu depois que comecei a gravar os vídeos aqui, percebi a importância de você dar entrevistas, né? De você ter pautas para se comentar. Eu que é um canal mais de opinião, de vídeos, eu não fico tão necessitado em relação, por exemplo, à entrevista de jogadores. Porém, sites escritos, como o Globo Esporte, aí sim, né? Você precisa de várias entrevistas para ter conteúdos novos, para as pessoas que estão acompanhando, para os torcedores e, consequentemente, você tirar a sua grana, né? Então, essa parte de ter todo o enredo de entrevistas, pós-jogo, geralmente um técnico, um jogador, é algo seguido constantemente. E até, assim, de forma estranha, né? Porque o Armando vencendo o jogo e aí não dá uma entrevista, querendo ou não, fica aquele clima esquisito. Eu consultei algumas informações, falei também com o meu parceiro Periquito Brizado em relação do que poderia estar acontecendo, né? Do Armando não ter aparecido na coletiva de imprensa. Segundo o Periquito Brizado, é, digamos, uma certa pirraça do Armando após os últimos jogos, bastante criticado. Entendo, né? Que possa ser um momento de fragilidade do técnico português no Goiás, resolvendo não dar entrevista. Me garantiu também que, segundo o Periquito Brizado, o Armando não será demitido em 2023 por conta da sua alta multa recisória e acho que faz, sim, total sentido. Igual eu venho comentando há um tempão. A não ser que aconteça uma aberração nos bastidores do Goiás, digamos, troca de socos, aquela coisa errada toda feia, que eu acho que não vai acontecer com a comissão aí do Armando Evangelista, eu manteria ele pro ano que vem, entende? Porque tem coisas que ficam insustentáveis. Uma permanência igual uma briga nesse sentido, um desentendimento interno muito grande. Aí sim, eu concordo, por exemplo, em uma demissão instantânea, naquele exato momento. Mas com o Armando Evangelista, apenas algumas especulações em relação à possível treta com o Arlen Menezes. Pelo que eu pude checar, não houve, de fato, uma discussão, algo muito calorosa do Armando diretamente com o Arlen. Pelo que eu vi, pelo que eu pude apurar, melhor dizendo, não foi isso que aconteceu. Algum descontentamento da diretoria com o Armando, isso de fato aconteceu, todo mundo sabe, depois das partidas contra o Bahia em casa, contra também o Fluminense fora, a insistência no Iro Oliveira, no Hugo como titular principalmente, isso daí é público, o Hugo como titular não agrada. A diretoria do Goiás queria o retorno do Sander, nesses jogos onde o Verdão precisa ser mais propositivo para buscar vencer a partida. Há, digamos, certa birra grande com o Palácio, onde ele afastou o argentino do elenco, tudo isso acabou pesando. Mas diretamente do Armando com o Arlen, essa afronta, discussão, porrada, não, isso de fato não aconteceu. Pelo menos o que eu pude apurar. Mas esse descontentamento, aí sim, isso existe, existiu, e é extremamente natural. Desde eu com vocês aqui no YouTube, nos comentários, a gente vai pensar uma coisa, você pensa outra, totalmente normal. Você no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, enfim, isso é extremamente natural. O desentendimento, a partir do momento que você coloca um ser humano para se relacionar e ter que lidar com vários outros, e essa função do Armando, pelo menos, pelo que eu pude apurar, é mais, de fato, uma chateação do Armando por conta das últimas rodadas, e ele resolveu não dar a entrevista. Eu não sei se é o melhor caminho, mas respeito também a decisão do Armando após esse jogo, e o mais importante, pelo menos com vitória, diante do Coritino. Outro aspecto que pode, digamos, concordar, ou pelo menos explicar, essa certa chateação do Armando no Goiás, após as duas partidas, dentro de casa, contra o Vasco e contra o Red Bull Bragantino, onde ele acabou sendo vaiado, sendo xingado pela torcida de burro, e isso, querendo ou não, mesmo ele reconhecendo os erros, é algo que, digamos, fere o eco do ser humano. É óbvio que uma pessoa que trabalha, neste meio, está acostumada a isso, tem que saber lidar, entende? Da mesma forma que, se alguém vir aqui falar um bobeira no comentário, nos comentários, eu não posso vir e xingar de volta, ou tentar revidar, ou me, digamos, exaltar, jogar essa canega no chão, acho que isso não faz sentido. Então, tem, digamos, determinados níveis. Uma coisa é vir 2, 3 pessoas aqui nos comentários, me xingando. Outra coisa é algo público, em rede nacional, com um milhão de pessoas, me atacando nas redes sociais, aí, é uma escala muito diferente. Aí, com certeza, eu sentiria muito mais, do que esse habitual trabalho, que eu estou fazendo. Acho que com o Armando, aconteceu algo semelhante. Uma pressão que existia no Arouca, mas totalmente diferente, daquele enfrento atualmente, no Goiás. Uma coisa, é o estádio do Arouca, se eu não estiver enganado, deixa eu até pesquisar aqui agora. Não era um estádio que estava cheio, todas as partidas. Portugal, capacidade. Eu acho que tem mais ou menos 4 mil lugares. Estádio Municipal de Arouca, 5.600 pessoas. Então, eu coloco aí uma média de 3 mil pessoas, no jogo, lá em Portugal, em partidas normais. Uma coisa é 300, 400 torcedores, enchendo o seu saco. Outra coisa, é 14, 15 mil, e uma repercussão ainda maior, em uma capital, em um país, muito grande, igual é o Brasil. A população, para a gente ter uma ideia aqui, população de Portugal inteira, ela dá 10 milhões e 300. Só em Goiás, a gente tem próximo de 700 mil. A população de Porto, em Portugal, que é, digamos, o estado, entre aspas, que o Arouca está inserido, deixa eu até colocar aqui, população Porto, em Portugal, 214 mil. Enquanto Goiânia, a gente já está beirando, a casa de quase 2 milhões, de pessoas, na região metropolitana, onde o Goiás é o time, é o clube mais famoso, entende? Então, tem essa diferença. Uma coisa, é você treinar a Aparecida e Dentes, com todo o respeito, e a sua história, mas que não é o principal clube, o principal holofotes. E outra, você treinar o Goiás. Então, basicamente, eu diria que o Armando, sentiu sim, essa pressão de você estar, em um cenário, de maior visibilidade, de mais gente, te cobrando, e até mesmo a imprensa, que, obviamente, começa a questionar, repassar aqueles questionamentos, do torcedor, para o Armando Evangelista. Acredito que isso, ele pode ter, digamos, sentido. E que bom, que não sentiu, dentro de campo, porque fez sim, as alterações, corretas, a motivação, ideal para o jogo, contra o Coritiba, e um Goiás, corajoso, buscando a vitória, desde o primeiro tempo. Pelo menos isso, o Armando acabou acertando, e pode ser um recomeço, porque não, de buscar a confiança, até mesmo com a sua torcida. Pode deixar a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, o que você pensa, a respeito do Armando. Tem uma multa, esse usuário é muito alto, então, possivelmente, não será demitido, nesse Brasileirão, de 2023. E mesmo, se houver um certo, descontentamento, a diretoria do Goiás, irá mudar, para 2024, e eu permaneceria assim, com o Armando Evangelista, para o ano que vem, independente, se o Goiás, vai estar na Série A, na Série B, se tiver treta com o Alho, e o Alho não vai continuar, no Goiás, para o ano que vem. Então, acho que, nesse momento, mesmo se perder para o Santos, se perder também, para o Atlético Mineiro, eu manteria o Armando Evangelista, não só pensando, nessa reta final de temporada, se você muda agora, eu não sei, se é um cenário, digamos, tão agradável assim, pode tentar mudar o clima, enfim, mas que para 2024, eu acho muito difícil, o Goiás encontrar um nome melhor, do que ele, já adaptado, já conhecendo o clube, a cidade, a torcida, os jogadores, do que em relação ao português, Armando Evangelista, e muitos desses jogadores, que ele indicou agora, para a temporada do Goiás, tem contrato também, para 2024, e irão continuar, com o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, aqui embaixo, se inscrever também, em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e o Instagram, eu vou deixar os dois links, aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, tem também o link, do apoiador do canal, o Rafa Asburgias, do primeiro comentário fixado, vou deixar também, as duas, os dois vídeos, tanto a live, quanto também, o pós-jogo, o vídeo gravado, na manhã dessa segunda-feira, aqui na tela final, após a vitória, diante o Curitiba, quem falou com vocês, foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldivos, valeu galera, tchau,